Allan Kardec de Oliveira Lima, de 40 anos, saiu de casa por volta de 9 horas da manhã do último domingo. Ligou para o pai durante a tarde, disse que iria almoçar com ele, mas não apareceu. De lá para cá, a família não tem mais notícias do comerciante. Liguei mais ou menos umas 30, 40 vezes, de hora em hora, entendeu? Fui ligando, ligando, dormi um pouquinho lá na... aí dormi na casa dele, esperando ele. Aí dormi sozinho, ficava a noite inteira, eu acordava, ligava, acordava, ligava. E ele não atendia, não atendia, não atendia. O homem foi visto pela última vez quando saiu de casa no setor Bueno, em Goiânia. Ele usava uma calça preta e uma camisa de gole e bolso cinza. O pai tentou impedir o filho de sair com o carro, mas não conseguiu. E aí ele ficou meio nervoso, porque ele queria a chave da caminhonete para sair. Aí eu tentei segurar a mãe dele também, mas ele é muito forte e ímpeto, assim, com difícil acesso de você convencer ele às coisas. Quando perceberam que tinha alguma coisa errada com o sumiço de Alan, a família começou a procurar por ele em todo canto. Foram em ML e hospitais, fizeram um boletim de ocorrência. Decidiram rastrear o aparelho de celular dele e descobriram que o celular estava no bairro Goiá. Chegando lá, viram a caminhonete dele trancada, com o celular dentro e nem sinal do Alan. A gente não sabe ao certo por que ele deixaria o celular. E se ele tinha acabado de pedir para a minha cunhada poder falar com o filho dele, por que ele não iria atender o telefone em menos de uma hora? Mas aí depois disso, levou a caminhonete e a gente ficou dando uma volta. E meu pai, a gente foi olhando tudo que foi ali perto, saber ver se ele não surtou e saiu andando, esqueceu o telefone. Alan é alcoólatra e enfrentava problemas familiares. Ele ficou transtornado quando a mulher dele foi embora de casa. Ela pegou e falou, ou você faz um tratamento ou vamos embora. Mas ele não acreditou, entendeu? E a mulher dele cansou e deu uma experimentada. Eu acho que ela fez um teste, sabe? Falei, não vou para lá porque aí ele faz, né? Aí ocorreu isso tudo hoje. E ele surtou? É, eu acho que ele surtou, sabe? O casal tem dois filhos, um de quatro anos e outro de apenas nove meses. A família está desesperada por notícias do Alan. Eu diria para ele voltar o nosso convívio, que nós vamos fazer tudo o que nós já tinha proposto fazer para ele, recuperá-lo, para ele ser um cidadão de bem e ficar com a família dele, que é a melhor coisa que existe, né? Um cara em paz com a família. E aí E aí Obrigado.